Michel Fussenegger Já aguardando também a liberação da banca de arbitragem Não tinha bandeira verde, foi com o braço mesmo, o árbitro ali liberou, vai iniciar a participação Da prova em que o Brasil segue na primeira colocação A primeira colocação Visivelmente cansado ao final da prova, apesar de uma participação que não teve um erro muito grande, visível, estava nítido que ele faltou força no final da prova, ele chegou no final cansado, então ali teve que dobrar o braço, acabou falhando na parte final, isso é muito comum no início do ciclo, porque ele começou a prova muito bem, estava muito bem preparado no início, mas ao longo do exercício ele foi perdendo o ritmo, foi balançando o cabo das argolas, e veja, nesse momento já começa a tremer, já começa a balançar para o lado, porque essa fase de preparação de início do ano, o atleta muitas vezes ainda não está 100% da sua forma física, apesar de executar exercícios com grau de dificuldade, como Cristo. Foi o único que abriu as mãos, inclusive na argola. Ele não ganha nada a mais por isso, mas tem um virtuosismo em abrir as mãos, em mostrar que está sobrando, mas no final estava faltando força, dá para ver, teve uma saída baixa, com um grau de dificuldade um pouco menor, não chega aí nas primeiras colocações, vai ficar bem abaixo dos outros. Está aí o que disse o Henrique, 13 e 700, ele é o quinto dos ciclos que se apresentaram até agora, e o Arthur Zanetti está aí.